E agora hein, belezinha, belezinha, olha aí o Furnando aqui na nossa Furnando de Motos né, mais uma vez Continuação aqui da montagem do motor da Viraguinho Tô recebendo uma ajudaça aqui da minha xerifinha, da princesa Marcele, né Marcele? É, e eu trouxe o meu poste pra ti, deixa eu ir nos fazer o Sérgio Marcele tá arrumando ali os parafusos pro papai agora Bom, vamos lá O motorzinho da Viraguinho tá aqui ó, como vocês podem ver, tá? Espero que vocês estejam podendo ver ele Marcele tá ali separando os parafusos já que a gente vai pôr nesse motor É, que negócio, Marcele também tava me ajudando aqui agora A gente terminou de montar a parte de baixo aqui né E isso daqui é trabalho pra poucos, tá? Isso é pra poucos Catar parafuso pro parafuso, medir, cortar no tamanho certinho Pra tá usando no motor e deixar um acabamento legal, tá ok? Vou mostrar pra vocês a bomba de óleo dela que tá montada, as engrenagens, tá? Tudo está montado Menos a gente vai montar outra vez É isso aí amor É isso aí Marcele agora ali com a parafusadeira Eu vou mostrar a bomba aqui ó, de óleo E as engrenagens dela, tá? Estão desgastadas? Estão Estão desgastadas Mas ainda não necessitam substituição Se o proprietário dela Fizer as trocas de óleo dela bonitinho, certinho Essas engrenagens ainda duram, mas pelo menos Pelo menos Uns 6 mil quilômetros, tá? Pelo menos Se ele cuidar direitinho, beleza Pô, show de bola Trocar o óleo certinho Usar um condicionador de metal Que nem aqui eu tô Eu monto os motores sempre com condicionador de metal Tá? Depois que eu comecei a usar condicionador de metal O EPR 25 Todos eles eu monto Pra tirar atrito É batata Não tem onde correr Eu vou montar e... Beleza O que é Marcele? É isso aí amor Muito bem Então eu vou mostrar aqui pra vocês agora Mas é o que eu tô falando Tem folga? Tem Mas se ele seguir as recomendações que eu vou passar pra ele As trocas de óleo Fazer as revisões preventivas a cada 3 mil quilômetros Certinho No mínimo essas engrenagens vão durar mais uns 6 mil No mínimo Se ele cuidar direitinho Só na próxima revisão de 10 mil que ele vai trocar essas engrenagens Tá ok? Mas não é porque tá sendo montado com todo carinho, todo amor Toda competência, todo conhecimento Que isso daqui Que nem eu falei pra ele Você vai fazer uma revisão só cada 10 mil quilômetros Não cai nessa bobagem não Que é problema Tá ok? O conjunto desse motor já tá desgastado Como eu mostrei no outro vídeo Eu tava mostrando as bielas dela Já estão desgastados Os guias de corrente e comando Os tensores de corrente também estão desgastados Ok? Mas ainda não necessitam substituição Duram aproximados ou pelo menos 6 mil quilômetros Se ele cuidar direitinho Ele pode rodar até os próximos 10 Pra trocar tudo Tá ok? Pelo menos fazer a troca de corrente e comando Guia, tensor Engrenagem de bomba Pelo menos mais 10 mil Ele roda Mas tem que cuidar direito Como eu vou explicar pra ele Valeu? Vou mostrar lá a minha bomba Vamos lá Marcelinha Já tá até ali com as ferramentas Né? Só dando uma Uma reavaliada no No motorzinho Né amor? É É isso daí Bom Vou mostrar agora aqui Enquanto a Marcelle faz ali Eu vou agora aqui mostrando pra vocês Ó Parte de engrenagem de bomba Ok? Bomba de óleo As engrenagens Isso aqui branco Que vocês estão vendo É o condicionador de metal FR25 Eu lambuzo Assim Lambuzo entre aço Tá vendo? Aqui eu passo bastante Tá? Fez uma lambancinha Mas é o que? É pra lambuzar aqui um pouquinho Pra ele Evitar De ter atrito Na hora de montagem Tá? Atrito Pode que a gente Use seu atrito É isso aí amor O atrito aqui Ele prejudicia o motor Mas todo motor Tem que ter o seu atrito Como vocês podem ver Ó O banho químico Foi dado também na carcaça Na parte de dentro Tá limpinha Bonitinha Tá? Showzinho de bola Ok? Essas aqui são as engrenagens Tá? Da bomba de óleo A engrenagem Da bomba Você pode ver que ela já tem Um certo desgaste Ó Ó Parece de leite condensado Né? Mas é o FR25 Aqui Tá? Travinha trocada Olha aqui ó É isso aí amor Usa as ferramentas aí Vai trabalhando Aí que a Marcele Tá dando uma ajuda Pro pai aqui Marcele fazendo agora A parte de Ajuste aí Limpeza da Correntinha de comando Do cilindro Do cilindro dianteiro Né amor? É Isso aí Bom Vou mostrar aqui pra vocês Ó Tá ok? Essa É as engrenagens Tá? Olha os dentes dela Estão desgastados? Estão finos? Estão Olha a folga aqui ó É uma folga grande Tá? Essa é uma folga grande Ajustar Só trocando as engrenagens Pra parar com essa folga Mas Cuidado amor Mas Como vocês podem ver ó Tá vendo ó Ainda ó Os dentes Se encontram ó E ainda tem Uma boa parte Pra gerar atrito Ok? Nós vamos usar As ferramentas Estadas Estadas Fazer O dente Caio Primeiro Eu vou usar Uma Eu vou usar É isso aí meu amor Energia do movimento É isso aí Muito bom Devagarzinha Marcelinha Muito, muito Bem É isso aí Vai substituir o papai Um dia né amor? É Bom Então voltando aqui ó Tem folga? Tem Mas ainda tem A área de atrito Se fizer as manutenções Direitinha Igual eu explico Bonitinho Não vai ter dor de cabeça Tá ok? Eu passo em todos os conjuntos De engrenagem Aqui também no eixo Foi passado E depois na hora de montar Eu vou aplicar Ele no óleo Tá ok? Vou fazer a aplicação Do Condicionador de metal O FR25 Tá? No óleo Dela também Como eu faço em todas Por hora Eu passei ele aqui Nas engrenagens No eixo No eixo aqui na montagem Vira brequinha Como vocês podem ver ali ó O rolamento Tá esbranquiçado Também tá aplicado Vou aplicar agora Aqui no rolamento Montagem dele aqui Agora Tá em andamento Vamos adiantar aqui A montagem dele Tá ok? Pra poder acabar logo O que eu tava falando Pra vocês aqui ó De que isso não é Pra qualquer um É amor? É Ah tá Deixa eu mostrar aqui Pra eles agora Os parafusos que a gente Cortou Filha Aqui ó Pra vocês verem ó Esse aqui ó É os parafusos Dela Os novos Reparem bem ó Opa Isso Todos eles Nós cortamos No tamanho Certinho Isso é pra poucos Tá? Eu não vou pôr aqueles Parafusos fodidos Que ela veio não Então Outros parafusos Lindos Maravilhosos Pra não ter dor de cabeça Ok? Não vamos ter dor de cabeça aqui Montando certinho Com todo carinho E todo amor Vamos agilizando Vamos correndo Bom galera Vamos lá Vamos agora adiantando Aqui a parte A embreagem dela Já tá montada Ok? Bem calibradinha Bem montadinha Reguladinha Tá? Linda Apesar dos discos deles Já estarem usados Lógico Tá? Mas tá dentro Da tolerância do fabricante Deixei com a regulagem Dentro do que o fabricante pede E torqueei Tá? Em vez de fazer Como a galera faz Catar essas Porcas de embreagem Porca de vira brequim As porcas em geral Parafuso de aperto E chegar o aperto Não Isso tem um torque Do fabricante Como vocês estão cansados Já de acompanhar Eu vou mostrar agora Mais um pouco pra vocês Vamos lá Vamos pôr vocês aqui no local Tá? Em breve eu vou estar com o tripé Vai ficar melhor Bom, espero que dê pra pegar Beleza? Vamos começar agora Apertando a embreagem dela Um torque especificado Para o fabricante Bom Parte de embreagem Já tá em ordem Ok? Parte de embreagem Já tá torqueada Bonitinha Vamos agora Usar o torque Sem moderação Para apertar A porca Aqui do Do vira Beleza? Bom Bom, vamos lá Bom, vamos lá Bom, vamos lá Ok, vamos lá Mais uma porta torqueada Com ferramenta como tem de ser Beleza? Aqui essa parte está pronta Superfície edificada Daqui a pouco eu vou Montar a parte de baixo dela Já vou pegar as juntas ali Novas que estão na embalagem Vamos começar a pôr aqui nela Pra ficar bita Bita, bita, valeu? Aqui na Folha de Modos é assim A gente tem que fazer Opa A gente tem que fazer tudo com a melhor Qualidade possível, tá? Mesmo que extrapole um pouco o tempo de entrega Mesmo que atrase um pouco O tempo de entrega Eu particularmente conto com a compreensão dos donos Porque fazer esse tipo de trabalho Demanda tempo Pegar essas motocicletas que vêm pra mim Nessas condições que elas vêm E deixá-las depois impecáveis, lindas Demanda tempo Usar ferramental pra fazer isso Fazer os vídeos pra estar mostrando pra vocês Demanda tempo Então por isso que eu gosto de contar com a colaboração E com a contribuição e demais do proprietário da motocicleta Que é pra ficar uma coisa legal Valeu? É lógico que nem todo proprietário entende Tem muito cara aí Que é Meio Não vamos dizer intempestivo Mas vamos dizer Entendeu? Que é um cara meio Meio Que não tem pressa, entendeu? O cara Apela pro bobeira Mas é o que eu tô falando Pra vocês verem Isso daqui demanda tempo Fazer isso legal Valeu? Vamos fazendo Vamos correndo aqui Porque aqui na Furlani Motos é assim Qualidade Profissionalismo Respeito ao meu cliente Ferramental e conhecimento Trabalham junto Ok? Quer o melhor serviço? Quer o melhor pra sua moto? Vem aqui Vem pra Furlani Motos Valeu? Belezinha Belezinha Olha o Fernando aqui na nossa Furlani Motos É Vou continuar aqui a montagem do motor da viraguinha aqui Mas antes de montar Vamos mostrar mais alguns detalhes deles Tá? É... Que não é... Foi feito, tá? E agora Não dá pra remediar atrás, tá? É... Como a bomba de gasolina dela Original O proprietário não quis Tá? Eu passei o preço pra ele Eu vou até pegar ele ali Pra mostrar pra vocês O orçamento Da concessionária Ele não quis Comprar uma bomba nova De gasolina, tá? Então eu Gentilmente me ofereci Não, você não quer pô? Então vamos Adaptar uma bomba ali Vamos tentar achar uma bomba Pra adaptar Que realmente Funcione Que realmente Vá atender as necessidades Do seu motor Em marcha lenta Partida Baixa rotação Média Alta Uma bomba que funciona Mas isso é uma adaptação Tá? Precisa de um pouquinho mais de tempo Isso não é uma coisa tão simples Assim Simples É ir lá Que nem eu falei com ele Catar uma bomba de gasolina Original nova Na Yamaha Fazer o pedido Chegar e montar Tá? Mas ele não quis Encarar a bronca Ok? Ó O telefone tá tocando Eu vou Ixi Eu vou atender o telefone Já volta O telefone tem